Imagine um casal saindo de São Luís, no Maranhão, com três crianças pequenas, sem nenhum centavo no bolso. Foi o que aconteceu com o Antônio e a Érica. Eles não tinham dinheiro sequer para pagar um ônibus. Então, foram para as margens da BR e conseguiu uma carona com um caminhoneiro. Eles viajaram três dias até chegar aqui em Goiânia. O caminhoneiro parou aqui nesse posto de combustível que fica ao lado da BR-153 e deixou o pessoal aqui, já que eles queriam vir realmente para Goiânia. Chegando aqui, o pessoal do posto não entendeu bem a cena e foi perguntar se eles estavam precisando de alguma coisa, se era aqui mesmo que eles tinham que ficar. E foi então que alguém do posto entendeu a história. É a história de pais que andaram 2.007 quilômetros para chegar aqui em busca de tratamento médico para um dos filhos. E bem lá, no fundo desse posto que eles estão morando. E é lá que a gente vai chegar para ver o que realmente eles estão precisando. E é aqui, no fundo desse posto, que essa família está morando. Esse puxadinho já existia, esse armário também estava aqui e tudo isso está sendo usado por essa família. Esse é o seu Antônio, 37 anos, pai de 3 filhos, juntamente com a Érica, de 20 anos. Ela tem aqui a Nicole, o Gabriel e a Mariana. Como é que é para um pai deixar tudo e vir sem nada, seu Antônio, em busca de ver o filho melhor? Eu estava dentro do mato, morando no Maranhão, dentro do mato. E meu filho apiorou lá. Eu tive que sair de lá, porque me disseram que Goiânia era bom. Aí eu vim para cá, porque eles só apiorando, só apiorando. E a gente foi para o hospital e cheguei no hospital lá, o médico mexeu nele lá e deu mais errado. Aí a mãe se desesperou, eu também, aí nós viemos para cá, né? Aí nós estamos aqui no fundo desse posto recebendo ajuda, a gente está querendo ajuda. É para uma cirurgia e um bocado de coisa, né? E isso aqui, seu Antônio, é tudo que o senhor tem? É, só isso que eu tenho, isso aí, né? Isso aí que eu tenho, porque eu tinha mais corra lá, mas eu tive que vender. E o que é que tem aqui? Aí tem roupa, tem umas cobertas, tem umas louças, só. Umas corra de comida que eu já ganhei aqui já no posto, o pessoal ajudaram, né? Nós aqui. E o senhor veio para cá de caminhão, foi carona? Passei uma semana lá no posto, aí com a semana que eu estava lá, os caminhoneiros entrouvelos para cá. E vem cá, foram três dias na estrada. O que é que passava no coração do senhor nesse momento? Eu só estava com medo, porque o menino estava piorando mais ainda. Dentro da cabine, piorando, e os caminhoneiros me ajudando, campando remédio, e nada dele vai me orar. Então vem aqui, fala com a gente, que vocês estão vendo aqui que vocês têm coberta, vocês têm algumas vasilhas ali. O que vocês estão precisando, assim, de material? Porque a gente sabe que não tem como o senhor continuar morando na rua, o senhor precisa também de uma casa. Eu estou precisando de um fogão, um bujão, uma cama, né? Umas coisinhas de casa. Porque não tem nada, não tem uma cadeira, o senhor não tem? Eu não tenho nenhuma cadeira, não tenho. Aí eu estou precisando de cadeira, de fogão, bujão, cama. Mas não pode continuar morando aqui, né? Tem que procurar um local também. Isso, eu não posso ficar morando aqui. Eu tenho que arrumar um local para me ficar com a minha família, com o meu filho e a minha mulher, né? Porque eu não posso ficar aqui. O que você está precisando, Érica? Tudo. Tudo o quê? Tudo de dentro de casa, emprego, um local para morar e principalmente a cirurgia dele. Qual que é o problema do seu filho? Ele tem colapso retal. Ele coloca a florzinha do ânus para fora todas as vezes que ele vai fazer cocô. Então o problema dele é esse. E aí aqui em Goiânia tem um especialista? Tem especialista e tem cirurgia, mas... E ele já foi acompanhado por um médico aqui em Goiânia? A gente já, a gente já foi. Qual hospital vocês foram? A gente foi no materno infantil, só que não querem fazer cirurgia dele. Por quê? Devido ao Covid, ainda não está liberado também. É muito difícil achar uma cirurgia para ele. E ele tem que tomar medicamento? Não tem medicamento ainda para isso. É um problema comum? A medicina conhece? Não é comum? Não. Em mil crianças acontece em uma. É raro. Na idade dele, sim. A gente está correndo atrás, pedindo ajuda para resolver esse problema dele. Então atenção, hein? Você aí de casa, que tem uma casa parada, nesse momento de pandemia, está difícil encontrar inquilino, mas você quer que sua casa seja guardada? Olha só, essa família aqui veio do Maranhão, veio na mala, só tinha sonhos e poucas coisas. E agora eles querem recomeçar uma vida aqui em Goiânia. Eles precisam dessa cirurgia para o Gabriel, mas o seu Antônio também precisa de emprego. A família precisa de alimentos, precisa de casa, porque na chuva, no frio, ninguém consegue ficar. Então se você pode ajudar cedendo uma casa, emprestando uma casa por um tempo, você aí que tem um fogão parado, uma geladeira, uma cama, o momento é agora. Essa família precisa e precisa muito. Se não é esse posto de combustível, se não são os funcionários deste posto de combustível, o senhor tinha noção de onde o senhor estaria agora, seu Antônio? Eu acho que eu estava na rua, né? Na rua. Mais uma família na rua, nesse momento de pandemia. É porque eu estou aqui, porque os caminhoneiros, eles são amigos do pessoal aqui, né? E quando eu cheguei aqui, eles conversaram com o gerente, com o pessoal, e aí eu estou aqui. Se não fossem eles também, eu não estava aqui dentro, né? Porque eu não conhecia ninguém aqui no posto, né? Senhor Lincoln, como é que foi essa história? O senhor viu esse pessoal chegando aqui de carona, três dias na estrada? Correto. Eu cheguei na segunda-feira, eu trabalho aqui. Cheguei na segunda-feira e eles estavam aqui. Aí eu fui só ver o que estava acontecendo. Eles contaram o caso deles e me sensibilizou muito, porque uma criança, nessa situação que se encontra jogada no chão, é muito difícil. Aí eu corri atrás para ver se nós conseguimos ajudar eles, para ver se nós conseguimos ajudar eles. Qualquer ajuda vai ser bem-vinda nesse momento? Qualquer ajuda vai ser bem-vinda, porque eu estou, como diz, estou nos grupos aí, coloquei no grupo aí, que puder me ajudar em dinheiro ou roupa. Mandar eles embora daqui, vocês não vão? Não. Enquanto nós conseguirmos um lugar fixo para eles ficarem, eles vão ficando aqui. Mas eu quero que a ajuda rápida, porque a situação chovendo todo dia aqui, o frio que é aqui. Então você aí de casa, não pense que aqui é confortável, viu? Só tem esse teto, que dá um pouco de proteção, mas eles estão praticamente à mercê da chuva, do frio. E a gente vai continuar acompanhando essa família, porque nessa situação que está, não pode ficar.